Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui super feliz de estar participando mais uma vez desse programa tão gostoso, Feliz Sábado. E agora é a hora da nossa história. E como você já tem acompanhado os outros programas, nós falamos em dois programas sobre a armadura de Deus. E não parou por aí ainda. Tem mais algumas peças para você conhecer. Para a gente relembrar um pouquinho a armadura de um soldado, quero que você veja a imagem desse grande soldado. Dê uma olhadinha. Você viu ali que ele está todo revestido, se protegendo de muitos ataques, não é mesmo? E esses ataques que nós falamos agora da armadura de Deus, são os ataques contra o inimigo, o nosso adversário, que ele é inimigo de Deus e é nosso inimigo também, que é o diabo, não é? No primeiro programa eu mostrei para vocês que nós precisamos nos revestir da verdade. E essa peça do soldado representa a verdade. E a verdade é Jesus. Só com ele poderemos vencer e fazermos sempre o que é correto, sem mentiras. Também vimos no outro programa a couraça da justiça. Aqui eu tenho uma couraça para mostrar para vocês, que o soldado coloca no peito para se proteger contra os ataques que possam vir. E a couraça da justiça vem simbolizando a vida correta que nós devemos viver com Jesus o tempo todo. E com isso nós evitaremos os ataques do inimigo, nosso adversário. E uma peça hoje que quero falar para vocês. Ah, antes de tudo, eu vou ler uma parte aqui da Bíblia que está em Efésios capítulo 6 no verso 15. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Calçar sapato. Você já viu por acaso um soldado ir para a guerra sem sapato? Sem sandálias? Hum, difícil, né? Para correr, para poder andar bastante, para fugir ou para atacar. Ele precisa calçar alguma coisa nos pés. E geralmente o soldado antigo usavam sandálias próprias para isso. Aqui eu tenho uma sandália que não é a sandália de um soldado, certo? Isso aqui é uma sandália que nós pegamos de outra pessoa aqui. Mas é mais ou menos esse estilo de sandália que eles usavam. E com um detalhe que eu quero contar para vocês. As sandálias deles tinham algumas pontas aqui embaixo. Sabe para quê? Para poder, na hora do ataque, firmar o pé na terra ou na grama, onde eles estivessem menos nas pedras, lógico. Para que então eles não conseguissem sair do lugar e conseguir atacar com firmeza. E sabe o que quer dizer na Bíblia? As sandálias, calçar os sapatos, as sandálias quer dizer o seguinte. Precisamos estar prontos para levar a mensagem de Deus para todas as pessoas em qualquer momento. Assim como o soldado está pronto para o ataque, para lutar em qualquer momento que for chamado, Nós também precisamos estar prontos com os pés calçados para levar a mensagem de Deus para todas as pessoas. Por acaso você já falou de Deus para alguém? Para algum amiguinho da escola? Para algum vizinho seu? Então não perca tempo. Faça isso hoje mesmo. Calce o seu sapato. Saia por aí falando de Jesus para todas as pessoas. Com certeza todos vão ficar muito felizes de receber a sua mensagem. Que Deus te abençoe, te dê um sábado muito feliz e te encontro no próximo programa Feliz Sábado.